e então pessoal aqui ó já fiz essa parte daqui aí eu agora eu não vou posso forrar todo assim mas eu preferi colocar o papel presente no fundo da caixa e nas laterais então botei é esse essa textura aqui feita com as tiras né de papelão até o meio e aqui eu vou continuar com o papel de presente que eu acho que fica bem mais legalzinho sabe ó tá vendo aí assim ó aqui ficou assim ó ó o fundo ficou super legal né aí as laterais daí agora eu vou pegar e vou colar pode ser com cola branca mesmo tá se tiver um pincelzinho melhor né mas aí eu tô para adiantar vou fazer com o dedo mesmo agora você também pode fazer com aquele contact que aí fica impermeável né aí dá até para limpar e tudo mais agora vamos pegar a lateral ó aqui ó é aí lá foi né ó é E aí E aí, olha aqui a lateral, ó, tá vendo? Agora vamos botar desse outro lado. Então vamos botar desse outro lado.